Nossa paróquia, Paróquia Nossa Senhora do Livramento, nesse ano de 2024, ele comemora 270 anos da criação da paróquia. E, nesse domingo, dia 17, nosso subispo diocesano, Dom José Aristeu, estará presente aqui na paróquia para fazer a abertura do ano jubilar, onde vai agora de 17 de dezembro de 2023 até 17 de dezembro de 2024. A data comemorativa é 26 de agosto, mas aí fica um ano celebrando esse ano jubilar, onde haverá a abertura da porta jubilar, que é a porta principal da matriz, que receberá uma bênção do nosso bispo. Esse domingo vai ser uma celebração de abertura, mas nós vamos ter várias atividades durante o ano. Vai ter, por exemplo, nesse próprio domingo, nós vamos ter a inauguração do Museu Padre Vicente, que ficava lá no escritório paroquial, mas não tinha possibilidade de visitação, não tinha possibilidade de nem trazer crianças da catequese, nem crianças de escola para conhecer. Nós preparamos um espaço que fica na entrada da igreja, que então nosso bispo estará abençoando esse espaço. Durante o ano nós vamos ter várias apresentações, já teve uma apresentação da Lira São José no domingo passado. Nesse próximo domingo nós vamos ter apresentações de músicas natalinas pelo grupo de seresteiros aqui da cidade de Piuí, após a missa das 19, nós vamos ter várias apresentações culturais, festividades ao longo do ano, vamos ter algumas datas especiais para bênçãos especiais com essas indulgências que vão ser concedidas. Teremos também, próximo à data dos 270 anos do aniversário, uma semana, entre a semana, os nove dias de uma novena, entre a festa da padroeira dia 15 até o dia 26 de agosto, vai ter a novena da padroeira unida com a novena do ano jubilar. Também durante esse ano nós vamos terminar esses monumentos que estão na porta da igreja e onde vai ficar a cruz iluminada, a gente vai ter ali uma célula do templo, onde nós vamos recolher vários documentos de pessoas desse ano de 2024, e 2024, colocar nessa célula do tempo para abrir quando for o tricentenário, daqui a 30 anos, que vai ficar guardado esses documentos, palavras do povo de agora para o povo daqui a 30 anos. Então nós temos várias atividades para poder celebrar esse nosso ano jubilar, essas atividades dentro da nossa igreja. Então a gente convida a todos para poder vir participar conosco aqui na Igreja Matriz, nesse domingo, às nove e meia da manhã, com a missa presidida pelo nosso bispo. E ali o nosso bispo vai estabelecer quais vão ser os critérios para a participação e receber as indulgências plenárias daqueles que vierem rezar conosco. Luiz, nesse próximo ano, a Igreja Nossa Senhora do Livramento estará completando 270 anos. Eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre essa comemoração. É um momento muito importante da história da nossa paróquia e também da história da nossa cidade de Piuí. Celebrar, comemorar esses 270 anos de criação da paróquia, nos possibilita refletir um pouco sobre a história e a evolução dessa cidade que hoje nós chamamos de Piuí. A escolha da padroeira, Nossa Senhora do Livramento, o desenvolvimento, os padres que passaram por aqui, o trabalho dos leigos, enfim, todo esse processo histórico será revisto, será reanalisado durante o ano de 2024 para que nós possamos aí fazer jus a essa comemoração. Obrigado. Obrigado.